Uma história semelhante. Aí, foi assim. Porque esse negócio, acho que com você também foi exatamente a mesma coisa. Mas esse negócio da exposição e tudo mais, a gente fica, as pessoas ficam com a impressão de que são próximas. E eu entendo essa impressão. Eu lembro da primeira vez que eu tive essa impressão com alguém. Eu li um livro de um cara que, ele fez seis livros, três de uma série, três de outra, da história da vida dele. E eu me lembro de terminar a primeira série e ter vontade de escrever um e-mail pra ele na época, falando, cara, tô com saudade de você, porque eu me sinto um pouco íntima sua. Por saber a tua história. E aí, eu vejo que na internet, isso é isso. Ah, então. Mas existe um limite entre a pessoa criar uma intimidade com alguém. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou muito fã do Celton. Mas quando eu encontrei com ele pessoalmente, eu entendi. Você sabia que… É tipo assim, eu vejo ele todos os dias, às seis horas na novela. Mas ele está me vendo pela primeira vez. Sim, mas você tem essa… É que a quantidade de pessoas que não tem essa… É. Discernimento. Então, às vezes, quando elas me falam brincando, a gente é íntima, você só não sabe. Lógico que a maioria fala brincando mesmo. E eu falo, tá, mas você sabe que a gente não é, né? Assim, não é mesmo. Só pra garantir. Porque ela é bem simpática. Não. É, não. É quando rola eu te amo. Pô, te amo. Falando, você não me ama não? Você nunca conviveu comigo. Você não tem ideia de qual insuportável eu sou. Você não ama não? Você ama me arroba. Isso, você ama o que você vê aqui. E ainda nem sei como, porque até aqui eu sou escrotinha. Mas enfim, aí esse negócio da proximidade, então isso fica bem latente, né? E não é qualquer nível disso que me incomoda, de jeito nenhum. Eu realmente acho muito gostoso pensar… Cara, eu crio um ambiente tão legal lá, que ela consegue sentir que ela é… Que é amiga. Ok, até aí, super legal. São os familiares. E eu vou te falar, muitas vezes, a gente tava falando aqui da dificuldade de responder os inboxes, porque chegou muitos e tal. Mas eu vou te falar, muitas vezes, quando chegam mensagens, já aconteceu várias vezes, de mulheres que veem a minha história e se separaram e vêm falar pra mim, Cris, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inevitavelmente, eu respondo, eu converso, eu falo, ah, tô pensando por tal situação, sabe? Porque é uma coisa muito assim. Então, se ela sentiu vontade e segura de compartilhar aquilo lá comigo, poxa, que legal. Ela parou 20 minutos da vida dela. A outra coisa, a pessoa entrar no seu quarto às meia da manhã e debruçar na sua perna. Aí eu… E a linha não é tênue, é por isso que eu não entendo como que elas atravessam o mundo da facilidade. É outra coisa, cara, é outra coisa. Porque, e aí assim, nisso, então assim, eu comecei a coisa da exposição na época do Snapchat, vocês chegaram até o Snapchat? Eu tive. Faz, sei lá, seis, sete anos, sei lá. É, foi 2016 o áudio. E aí, naquela época, eu expunha muito de vida pessoal. Então, realmente acordava e falava bom dia mesmo e aí mostrei. Então assim, eu lembro de viver algumas coisas, porque a gente num espaço muito limitado é conhecida, num espaço limitado. Lógico que a nível país não, mas assim, num espaço limitado. Então assim, eu lembro de uma vez entrar, eu tinha acordado, tinha feito algo que queria fazer, um bolinho, um pãozinho. E aí, eu fui pra assar e eu morava num flat que não tinha nada e tal, e não tinha assadeira. E eu falei, puta merda, gente, fiz a receita toda, não tenho assadeira e tal. Brinquei com aquilo e deixei, levantei, fui tomar banho e fui trabalhar. E quando eu entrei no elevador, a moça falou pra mim, e aí, você conseguiu uma assadeira? Naquela hora, você entende que assim, eu não tava ligada. Então, eu assustei, assim, eu olhei e falei, meu Deus, como você… Aí eu, ah, você sabe por quê. Mas ela não viu necessidade nem de dizer, oi, eu te sigo, eu te vi inclusive hoje naquele rolê da assadeira. Porque, de novo, a gente cria um ambiente que é tão gostoso que ela se sente tranquila pra chegar. Quando eu passei meu apuro, do tipo que você passou, eu lembro de estar andando na rua e uma mulher chegar e me abraçar. E aí, eu assustar pra um caralho, achando que ela ia levar minha bolsa, sei lá, ia levar meu boot, e aí ela me abraçar e falar, vai passar, vai passar. E aí, assim, leva, né, uns cinco, seis segundos pra você falar, ai, tá, entendi o que você tá fazendo, né, o rolê que você tá… Mas pelo menos fala um oi, né? É. Ai, sou muito, gosto muito do seu trabalho. Só se identifica, só fala assim, oi, tô te abordando, hein. De repente, tô te abordando. Oi, tudo bem? Porque isso… É, oi, tudo bem, tá ótimo. É, hoje, é claro, eu entendo melhor. Mas no começo, eu não entendia mesmo, era bem… Eu lembro da vez que isso chocou, que foi… Eu fui pra Rio Preto, que eu sou de Rio Preto, fui visitar minha família. E meu pai, na hora de ir embora… São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, quente, maravilhosa, terrinha. E aí, meu pai foi me levar no aeroporto pra ir embora, e eu era essa época, então eu postei, tô indo e tal, não sei o que, olha aqui, tchau, papai e tal. E entrei, passei no Rio X, entrei e tá, tô subindo no avião. E aí, a hora que eu tô na escada do avião, meu pai fez assim pra mim, lado de dentro, né, e tal. E aí, fiz. Sentei no avião, e ainda não tinha pedido pra botar na moda avião nada, meu pai me mandou uma mensagem, falou assim, Lara, por que que uma moça acabou de tirar uma foto comigo? E aí, porque ela viu ele fazendo assim, me viu fazendo assim, como ela não conseguiu me alcançar, ela tirou a foto com meu pai. Nossa, isso é… Não, eu não achei ruim, erou, nem meu pai, mas foi a hora que eu falei, caraca, tem gente me vendo. Não, o que eu ia comentar aqui não é errado, não é? Não, mas é louco. É louco. É louco. E é louco principalmente porque eu me formei em nutrição. Não é como se eu fosse cantora, atriz, sei lá. Artista pop, né. Se eu estivesse sabendo que o caminho era esse, então por isso que eu tive tanta resistência no começo com as cobranças como se isso fosse assim, do tipo, não, você tem que ser simpática com todo mundo. Não, você tem que ser exemplo. Como assim você grava stories dirigindo, você tem que ser exemplo. Não, 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 você quer exemplo, não é aqui. Definitivamente não é aqui. Não é aqui. Entendeu? E aí, esse choque foi muito grande assim, e aí a exposição começou a ficar, essa coisa começou a ficar bem complicada. Ainda me causou alguns problemas um pouco sérios em algumas situações, e aí teve essa vez, que é o que eu tava falando pra vocês, que foi uma vez, que foi a primeira vez que eu falei, cara, eu vou ter que ter um botão de pânico aqui. Fato. Foram duas bizarras, essa foi uma. Então, essa moça chegou, e primeiro que assim, ó, eu parei de atender pacientes novos já tem alguns anos, acho que uns dois, três anos, que eu deixei minha agenda só pros meus pacientes, e agora eu atendo só os pacientes que tem problemas muito, que eu preciso acompanhar de perto, esclerose múltipla, que tem um câncer, alguma coisa assim, não atendo mais outras necessidades. Mas foi porque toda vez que eu ia lá na sala buscar meu paciente, entendam, não era ruim, mas não era o trabalho. Quando eu abria a porta pra pegar meu paciente, ele naturalmente começou a chorar de emoção. E aí assim, ó, você entende que leva uns 10, 15 minutinhos, porque eu não vou interromper a pessoa, pra ela acalmar, abraçar, tomar um café, tomar uma água, e a gente poder começar a consulta. Só que eu atendi a nove consultas no dia, eu tenho uma hora pra fazer tua consulta. E uma hora pra uma nutricionista já é muito pouco. Se a gente ainda gastar 20, 15 minutos pra a gente se aclimatar aqui, porra, ferra o trabalho. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz quando eu pude foi aumentar o tempo da consulta pra deixar esse começo tranquilo. E aí, nessa vez, ela veio, chorou e tal, bá, 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 botei ela dentro da sala, tomamos café, falei, calma, acalmamos, vamos começar. E aí, fiz as perguntas que precisava, comecei a anamnese, na hora de examiná-la, falei, vamos lá, fica de calcinha e sutiã, vou fazer sobe impedância, vou te medir e tal. E aí, ela falou pra mim assim, ai, Lara, eu tô sem graça de tirar a roupa na sua frente. E eu achei que era uma coisa comum, falei pra ela, imagina, somos todas meninas, fica tranquila, eu vejo isso todo dia. Ela falou, não, não, é que eu fiz uma homenagem pra você. E eu falei, meu Deus, certeza que eu tô tatuada nas costas dela, um busto meu assim, sabe? Fiquei desesperada. Mas aí, o que eu falei, era pior. Macarrão, amor verdadeiro, amor eterno. Tipo, é, aqui assim, um Lara nesse terúgio aqui. Aí, quando tirou a roupa, ela tinha todas. Não, e o pior não é Lara num braço, é mãe no outro, né? Isso, tipo mãe e Lara. É tipo isso. Ela tinha todas as minhas tatuagens nos mesmos lugares que eu. Idênticas. Idênticas, todas. E aí, ela sorriu pra mim e falou, eu sou você. E eu falei, cara, vou morrer agora, é agora. É agora, é agora que ela fala, nós vamos pro céu juntas e é agora. Ou eu vou te substituir e bau, bau. Sei lá o que que é. Porque eu lembro que na época, eu faço terapia, né? Na época, a psicóloga... Eu sou você e o mundo só precisa de uma de uma. Ai, tem muito. Nossa, você faz terapia. Você tá louca. Então, ela já não é você. Pois é, porque se ela fizer, deve... Porque daí eu lembro que na época, minha psicóloga falou pra mim, é pior do que se ela tivesse tatuado você. Se ela tivesse tatuado você, era uma homenagem a você. Eu, pessoa. Isso. Eu existo e gosto de você. Nesse caso, não era. Tava ótimo. Nossa. E aí, eu fiquei com muito medo nesse... A consulta, o resto... Eu nunca vou transparecer. Ela não notou nada, eu tenho certeza absoluta. Mas por dentro, eu tava gelada. Muito gelada. Porque ela era a minha última paciente do dia. Na época, a minha secretária não tava até o final. Oito da noite, minha secretária já tinha ido embora. Eu falei, cara, nem é uma questão de morrer ou não. A questão é assim, como que eu vou falar tchau? Ela não vai embora. Ela não vai embora. Fora a vez que eu curei uma cega, mas isso eu não vou falar no ar, não. Depois eu conto pra vocês. Isso se a Reni não vê. Mas depois eu conto pra vocês. Caramba. Teve isso? Teve um milagre que eu operei. Nossa Senhora. Ah, nem te falar. Depois eu conto pra vocês. Não, agora eu tô vendo. Mas é porque essa... A gente vai encerrar por aqui. Porque a gente quer saber a história. Vai cair a live durante 10 minutos. Essa só eu não vou contar porque a pessoa eu acho que ainda está por aqui. E vai ver que ela... É que a doida, eu acho que a doida já não... Acho que a doida, sei lá. Ah, tá. E eu que outro dia tava com as minhas amigas em casa. E aí o balcão da minha cozinha, de fundo dá pra varanda, né? Pra sacada, assim. E eu lembro que eu tirei a foto do prato que a gente tava comendo e tal. E postei dentro do meu contexto lá dos stories um trecho de dois segundos. Pois um cara acompanhou o meu dia nos stories aquele dia. E ele fez um testaço falando assim. Olha, Yas, me desculpe. Eu não quero parecer doido, mas eu acabei de descobrir que você mora na rua tal, 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 número tal. Porque tem um prédio tal, aparente, no fundo da sua comida que você postou. Estou lá na sua varanda e eu vi que você foi ao mercado hoje. E eu pesquisei quais... Meu Deus! Você mostrou a catraca? Quais mercados que teriam estacionamento a céu aberto? Perto de um... Do lugar X? É, perto do lugar X. Onde teria esse prédio de tal cor que eu identifiquei. E eu descobri. E aí eu vim só te alertar. Aham. Que um doido pode descobrir. Mas não é ele, no caso. O doido é você! Não, o certo seria dizer outro doido pode... É, que pelo menos eu sou doido, mas eu não vou aí. Mas de repente outro vai. Ninguém nunca fez isso, tá ligado? Ninguém nunca tentou descobrir. Ninguém nunca falou que era pai da sua filha. É, que nem aconteceu com você. Esse cara fez isso. Depois ele ficou... Ó, desculpa se te ofendi. Desculpa se te ofendi. Falei, irmão, você me assustou pra caramba. Ô, brother. Ô, brother, você me assustou demais na realidade. Mas beleza. E teve uma vez também que eu tava no outro condomínio que eu morava, tinha uma academia ao ar livre, sabe? Tipo, essas de praça. E eu tava lá pulando corda, depois um cara me filma lá do oitavo andar e ficava me mandando. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tô adorando o seu treino. Meu Deus! Você é louco, meu filho. Meu Deus. É, não dá um medinho, né? Sim. Dá um medinho muito grande. E isso é uma coisa nova. Nós somos a primeira geração que vive isso, né? Eu acho. Porque até então eram só artistas, mas mesmo assim, pô, nada nada o artista tem, né? Sim. Um artefato de seguranças imensos e tal. Eu tenho só dois, quer dizer. Mentira, não tenho nada. Mas o carro é blindado, nem vem, hein? E ainda tendo... E eu atiro, hein? Mas não vocês. Nem olhou eu me enrolando. Ela tá, ela tá. Mas ainda tendo o artefato gigante de seguranças, aconteceram... Ainda da Ana Hickman. A Lady Di. Lady Di. Ana Hickman, exatamente. É uma doideira, uma doideira muito grande. Não, a Christina Grimm e tudo mais. E eu tenho medo. Só que eu sei que eu também não tomo 100% de cuidado. Você não toma? Não tomo 100% de cuidado. Eu não subo os stories no lugar que eu tô. Eu também não. Eu também não. Eu espero chegar em casa. Mas também, se eu quero mostrar, sei lá, uma vista, eu mostro. Exceto aqui, que eu achei muito interessante a primeira vez que eu fui vir pra cá. Que eu fui postar um story, daí eu falei, tem localização? E eles falaram, não, não tem localização. Aí eu pensei, óbvio que não. Não é pra saber onde é aqui. E também, todas as possibilidades de janela são totalmente bloqueadas pra foto. Não, e aqui de fora você não fala que é nada? Não. Exato. E a gente não pode. Não pode, exatamente. A gente não posta foto da fachada, da casa e tal. De vista, de sacada, de varanda, nada. Agora, é. Não que não vazem o endereço daqui, né? Não, exatamente. É a mesma coisa. Chegam coisas lá, chegam coisas presentes e tal. E eu sempre me pergunto, como você conseguiu esse endereço? Porque eu não divulgo esse endereço. Sim. Eu sei que dá pra conseguir. Eu imagino aqui na minha cabeça como se consegue. Sim. Mas eu não divulgo por isso, né? Na verdade, eu por... E aí tem todo um esqueminha. Então, assim, a gente não... Eu e meu marido, a gente não entra em casa, tipo, chegamos, entramos. A gente não entra no consultório, tipo, chegamos, entramos. É, eu acho que só... A gente tem com quem conversar. A gente tem esqueminhas pra entrar, porque senão... Só a tentativa de tentar... É só a tentativa de tentar. Só a tentativa de descobrir ali no Google qual é o endereço de uma pessoa que você nem conhece pessoalmente, que você nem tem contato, já é um problema. Mas isso nós estamos falando de todo mundo que é meio doido. Mas você entende que tem a galera que é só realmente muito carinho. Porque o que mais me toca nas cartinhas ou quando alguém me fala assim... Claro, eu nunca fui chat de ninguém. Eu nunca achei na minha vida que eu ia passar por esse carão de mandar uma carta pra alguém. Aí eu falo, cara, eu entendo. Porque de repente eu também... Como eu também nunca fui chat de ninguém, eu falo... De repente eu também mando aqui. É um gesto bonito. Aí é ok. Mas não invada a privacidade. São informações muito privadas da sua vida. É o que a gente falou, a linha não é tênue. É. E dá pra perceber. Sim. Dá pra perceber. Tipo, a Day, que eu falo sempre aqui, da minha ex-fã que virou minha amiga. Eu falo ex-fã porque virou minha amiga, minha amiga de verdade. Então assim, a Day foi isso. Eu tinha mudado. E aí ela falou, ah, eu tenho uma lojinha aqui, eu queria te mandar algumas coisas pra sua casa nova. E passei meu endereço pra ela. Ela mandou. E a gente ficou amiga próxima. De verdade, eu já fui na casa dela, lá em Porto Alegre. Eu também tenho. É, também. Mas eu já fui pra lá, pra Porto Alegre, ela foi me encontrar. Me levou pra cidade dela. Gente, então assim... É outra confiança. É outra coisa. E não só disso. Mas aí foi porque eu quis, não foi porque ela me jogou na casa dela. É, tem isso. Quase 90% de quem trabalha pra mim é seguidor. Sim. Eu descobri por ali. Mas é muito fácil pra nós que estamos desse lado aqui olhar e falar, ah, esse aqui dá? Ou esse aqui não, esse aqui vai me causar problemas. É. Dá pra identificar. Até porque... Muita gente que me acompanha também que virou minha amiga. Sim. Eu levei pra dentro da minha casa, agora é amiga pessoal. E você reconhece as carinhas, né? Eu reconheço algumas carinhas. Tem gente que eu falo, ó, se você trocar foto, você tem que me avisar. Porque você eu reconheço pela foto. Eu também reconheço pela foto, eu sei, exatamente. Exatamente.